O Encantado é a nova exposição que está aberta aqui no Palácio Enxieta. São 80 obras que retratam a figura humana e sua fé, além também de memórias afetivas do artista Atílio Colnago. E é claro que nós do Espaço 2 não poderíamos deixar de vir até aqui para mostrar cada detalhezinho para vocês. Uma retrospectiva dos 30 anos de carreira de Atílio Colnago compõe a exposição. São pinturas, vídeos, objetos pessoais, esculturas, figurinos e desenhos em suas mais diversas técnicas compõem a mostra. A temática sacra sempre presente nas obras do artista estão em foco. Eu tenho uma relação com a Igreja Católica bastante forte em termos de formação, formação em conto interior na década de 60. Depois de um segundo encontro, quando eu começo uma formação de artista plástico e nesse período de 80, 90, a formação se efetivava muito nos festivais de arte. promovidos pela UFMG, então Universidade de Minas Gerais, nas cidades históricas de Minas. E o terceiro, na restauração. Principalmente quando eu faço o meu curso em Belo Horizonte, depois quando volto, na restauração de imagens sacras, imagens de igreja. Então, automaticamente, passa não só os elementos formais dos santos, dos sofrimentos, os elementos estéticos do barroco e os elementos técnicos da restauração. Técnicos e éticos em termos de trabalho da restauração. A memória afetiva de Atilho aparece em diversas obras. Rostos familiares, como o da mãe, do pai e até mesmo do próprio artista, são retratados nos desenhos e nas pinturas. São coisas que eu venho juntando pela vida, as coisas mais estranhas possíveis, e que vão sendo os elementos de referência dos trabalhos. Então, você vai encontrar... Quando eu falo das paixões, eu vou usar sempre os elementos contundentes. Então, vem os punhais, as facas, os espinhos, os pregos, as agulhas, os alfinetes e coisas nessa linha. E vem junto com isso, e junto com as memórias afetivas, vem as fotografias, as flores secas, os cachos de cabelo, as fitas. Aí vem os elementos do sagrado, então vem partes de imagens de santos, vem santinhos mesmo. Eu tenho uma sequência daqueles santinhos que se distribuíam nos velórios. E tudo isso vai fazendo essa relação de uma antropologia. O que dali gera meu trabalho, ou onde meu trabalho está completamente impregnado desses elementos. Esses ladrilhos, mesmo que foram feitos, isso também tem relação com aqueles tapetes, com aquelas festas religiosas que a gente tem na época de Corpus Christi? A técnica é exatamente a técnica utilizada na confecção dos tapetes, que é o pó de mármore pigmentado e depois trabalhado com os moldes vazados, fazendo a repetição. Esse espaço, agora aqui do espaço cultural, do Palácio Santieta, originalmente era o espaço da Igreja de São Tiago, que foi demolida desde 1912. Então, quando dou convite para essa exposição, a primeira coisa que eu retomei foi, e como o meu trabalho tem uma ligação muito grande com o sagrado, como que a gente poderia reconvocá-lo. Então, foi a ideia de trabalhar com as paredes coloridas, nessas cores que têm relação com a igreja, esse vermelho carmezim que lembra os cardeais, o ocre que lembra toda a parte dos dourados, e os tapetes que têm a relação exatamente dos tapetes de Corpus Christi. Então, já, inclusive o nosso estado, ele já passa a ser um elemento cultural e religioso. E o trabalho de Atílio vai muito além das telas. Os desenhos ganharam vida no teatro, e as ilustrações de livros receberam assinatura do artista. Em um dos pedaços da exposição, a gente encontra essa sala, que é cheia de vídeos, ela é bem interativa, e ela fala um pouquinho a respeito do seu processo de criação, não é isso? Sim, essa é uma sala de memória com a curadoria do professor José Cirilo, do Centro de Artes, e que ele trabalha com a semiótica e uma parte de memória genética, que é exatamente, não a obra pronta, mas ela fala do processo. Então, aqui o que a gente vai encontrar é dois facsímiles, como meus cadernos de desenho, de estudos mesmo, que as pessoas podem manusear. Tem estudos para as serigrafias, então todos os desenhos dos processos. As três TVs que são interativas, que você pode manusear sem problemas, e ela passa, uma fala sobre a montagem da exposição, essa é a central, tem os processos de montagens da exposição, e as outras duas laterais têm mais estudos que não estão nos cadernos. E o vídeo que é projetado, ele foi todo realizado no ateliê, então dá para ter uma ideia um pouco do dia a dia do ateliê, no processo de pintura, na construção dos objetos, de alguns desenhos. Então, fala um pouco, pontua exatamente esse processo. Então, fala um pouco, pontua, 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 pontua.